Olha pessoal, quem é fashionista ou quem curte o mundo da moda vai adorar essa reportagem. Quer saber o que vai rolar no próximo inverno? Pois olha, marcas brasileiras e internacionais apresentaram as suas propostas na passarela do Sul Fashion Week em Florianópolis. Trata-se do mais importante evento de moda do Sul do país que aconteceu na semana passada. E claro, o Vermais não podia ficar de fora, né? A repórter Miriam Rosa acompanhou os desfiles no Museu de Arte de Santa Catarina e agora conta pra gente o que ela viu por lá. Olha só! Estamos nos bastidores do evento, o backstage, onde tudo acontece antes do desfile. Modelos se preparam para a passarela sob a orientação de produtores de moda e claro, dos olhos atentos dos estilistas que vão apresentar suas coleções para o público. Que maravilha! Olha só! Que nós encontramos aqui no backstage, a Joyce Simão Alano. Hello! Oi! A Karin Leida, que são os estilistas da marca Ash. Então é a segunda coleção de vocês e é a primeira vez que participam do evento. Então conta pra gente, qual é a expectativa de vocês e o que há de novo? Ai Miriam, que frio na barriga, já dá vontade de chorar só de começar a falar. A expectativa é, na verdade, a gente já tá tendo tudo de volta, porque assim, a gente começou pequenininha e esse evento já trouxe muita coisa pra gente. Então a gente já tem resposta no Facebook imediato, o nosso vídeo tá bombando no YouTube já, tá sendo super aceito. E o que a gente quer é que a Ash se torne uma marca popular mesmo, mas com conceito. A gente quer que ela seja uma marca que esteja na boca de todo mundo e assim, ela vai ser sexy, vai ser cool, divertida e vai ter preço bom. É isso que a gente quer. Chega de suspense, é hora de conferir o trabalho da duplinha Fashion de Blumenau. A ideia da coleção é contemplar vários estados de espírito feminino, com propostas que vão do básico ao sexy. Entram em cena comprimentos mínimos e máximos. Em alguns casos, tudo ao mesmo tempo, com a simetria extrema. Frente Micro, Verso Longo. A nossa coleção foi baseada num tema bem legal, que foi paixão. Mas aquela paixão ardente, aquela paixão cafajeste, é isso mesmo. Na verdade, uma história de triângulo amoroso, né? Então, como a gente tem essas peças que tem esse lado mais sexy da mulher, mas não pega no vulgar, a gente usou muita coisa, muito tecido transparente, veludo cristal, franjas, courino, muita coisa de couro, assim, que mostra bem o corpo feminino. Próxima atração, coleção de inverno da Maria Garcia, marca de São Paulo, criada em 2001 por Clô Orozco. É ela quem assina a direção de estilo da Grif, que investe na feminilidade com tempero vintage. A elegância das décadas passadas é resgatada em modelagens esvoaçantes e principalmente no comprimento mídia. A coleção destaca ainda paletós alongados, macacões e vestidos construídos com diversos materiais, dos aconchegantes tricôs aos sofisticados paetês e rendas. Outra peça que chamou atenção na passarela foi a saia pantalona, uma espécie de dois em um. A cartela de cores oscila entre tons fortes e neutro. O Sul Fashion Week se propõe a divulgar e unir o trabalho de estilistas e marcas nacionais e internacionais, destacando a moda do sul do país. Em sua segunda edição, o evento ganhou atenção da imprensa especializada de moda de todo o Brasil. Bom, agora eu converso com a Patrícia Lima, diretora criativa do evento, que está aqui cansada, mas feliz com o resultado. Como é que está sendo essa construção de um evento realmente de moda em Santa Catarina? Então, é um sonho que eu acho que antes não tinha como realizar. Eu fui procurada com várias propostas para fazer eventos de moda. Em outros momentos, o que eu acho que o público ia absorver são eventos de shopping, do lojista para o consumidor final. E eu sempre quis entrar na cadeia um passo antes, porque a gente trabalha com a indústria. Então, o nosso tempo, da nossa empresa e tal, é de lançar a tendência. Quando a gente sentiu que o Mercado Sul estava pronto e pedindo por isso, aí foi quando a gente entrou. E assim, é um grande aprendizado, né? Não é fácil fazer um evento desse. É assim, a gente está construindo degrau por degrau mesmo, subindo. E essa segunda edição, acho que está super diferente da primeira para melhor. Estou muito feliz mesmo. Durante quatro dias, 12 desfiles foram apresentados no Museu de Arte de Santa Catarina, em Florianópolis. Fazer no museu, desfilar no museu, é falar assim, olha, a gente está no nível dos outros, de qualquer canto do mundo. A gente mostra produto, não mostra cenografia. Eu acho que isso é uma coisa fundamental e é uma delícia, né? Então, estou muito feliz mesmo.